O Senhor nos concedeu mais essa oportunidade de avançarmos um pouco mais no estudo do tema proposto. E hoje nós vamos estudar o tema Justiça pela Fé versus Salvação Forense. O título parece um pouco estranho, né? Parece um pouco estranho, diferente, mas eu gostaria que nós abordássemos justamente esse assunto nesse dia. Para nós percebermos que a justificação não é simplesmente um ato judicial, onde Deus decreta alguma coisa. Isso não acontece assim. Eu gostaria só de fazer aqui os três compartimentos do santuário, mas não reparem que na escrita eu sou péssimo, pior no desenho. Então eu vou fazer três quadrinhos assim. Esse é o primeiro compartimento. O primeiro compartimento é qual? Este é o segundo compartimento, que é qual? E o terceiro? Ok, aqui nós temos um... Temos um móvel aqui, temos um móvel aqui, um móvel aqui, um móvel aqui e um móvel aqui. Qual móvel fica nesse setor do pátio? A pia. O altar. A pia está aqui, ó. Vocês não viram a pia? A pia está aqui, ó. A pia está ali do lado. Nessa extremidade, a mesa dos pães, o candelabro, o altar e a arca da aliança. O santuário foi construído de maneira a ilustrar os passos da salvação que uma pessoa necessita dar. Aqui no pátio nós temos a justificação. Vou colocar só um J, tá? A justificação. No santo nós temos a santificação e no santíssimo a glorificação. Aqui, Cristo nos salva da penalidade do pecado. Neste setor, ele nos salva do poder do pecado. Neste setor, no último, ele nos salva da presença do pecado. Então poderíamos resumir a justificação, santificação, glorificação nos três P's da salvação. Nos livrou da penalidade do pecado no pátio. Nos livra do poder do pecado. Santificação, santificação através da palavra, através do Espírito Santo, através da oração. E há de nos livrar da presença do pecado. Penalidade, poder, presença. Justificação, santificação, glorificação. O título diz Salvação Corense. Versus a verdadeira justificação pela fé. E eu me baseei, nesta primeira parte, deste primeiro estudo, em uma citação que está no maior discurso de Cristo, na página 114, que diz assim. O perdão de Deus, que é a justificação, não é meramente um ato judicial pelo qual ele livra da condenação. É não somente o perdão dos pecados, mas o livramento dos pecados. Então, na justificação, Cristo não somente nos livra da condenação do pecado, da penalidade do pecado, mas ele também nos livra do poder do pecado. Quando eu digo que a expiação de Cristo, que aconteceu no pátio, o primeiro compartimento, foi completa, o que eu estou fazendo com os outros dois compartimentos? Interessante que hoje, quando nós dizemos o seguinte, a expiação de Cristo não foi completa. Muitas pessoas não concordam com a ideia. Uma coisa eu tenho certeza, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Isso nós não podemos questionar. Foi perfeito em todos os aspectos. Mas dizer que o sacrifício de Cristo foi completo, e isso é salvação, porém. Ou seja, Deus nos salva pelo que ele fez por mim, não pelo que ele faz em mim. Nós não podemos ser salvos somente pelo que Cristo fez por mim. Eu posso dizer assim, Rafael, eu quero te dar uma passagem para você ir para... Para onde você gostaria de ir, Rafa? O fato de eu dar a passagem para ele, ele já pode se considerar na Espanha? Não. Ele só tem o título, ele só tem a permissão, ele só tem a oportunidade, e a possibilidade, plena possibilidade. Agora, o que ele precisa fazer é acessar essa possibilidade, dando os devidos passos. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, na verdade, ele nos salvou da penalidade do pecado, fazendo uma obra por nós. Fazendo uma obra por nós. Mas agora é necessário que ele faça uma obra também em nós. O livro Mensagens aos Jovens, na página 35, diz assim, É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é o nosso título para o céu. E a segunda é a nossa adaptação para ele. Então, o que Cristo fez na cruz, ele fez por mim. O que Cristo faz no santo, ele faz em mim. O que Cristo faz no santíssimo, ele fará por mim e em mim. Então, se eu digo que a expiação de Cristo foi completa no primeiro setor, eu posso vir e fazer isso aqui. Não precisa disso e não precisa disso. Eu posso anular os dois segmentos seguintes. Por quê? Porque o que era necessário ser feito pela salvação do homem foi feito aqui. Então, eu não posso dizer que a salvação de Cristo, eu não posso dizer que a expiação de Cristo foi completa no pátio, porque o sacerdote fazia o quê com o sangue recolhido nesse setor? Levava para aqui, ó. E no final do ano, ele ia para onde? Para o santíssimo. Então, dizer que o sacrifício de Cristo foi completo na cruz, eu estou anulando várias outras doutrinas muito importantes da nossa igreja. Se foi completo aqui, para que Jesus está aqui até hoje? O que ele ficou fazendo mais de mil anos aqui? Não. O sacrifício de Cristo foi perfeito, mas ele será completo no sentido de alcançar os seus objetivos todos, todas as propostas, quando ele sair do Santíssimo. A ideia que diz que o sacrifício de Cristo foi completo no pátio é teologia evangélica. Os evangélicos ensinam isso. Por que nós vivemos na graça? Porque já foi concluída a obra que o resto agora é só graça. Não acredito no juízo. Você elimina aquela paz em cima, você não tem o juízo investigativo. Cai por terra o próprio movimento adventista, que foi baseado no Santíssimo. Ok. Então, nós vamos avançar. O tema desta manhã é a salvação em três dimensões. Salvação em três dimensões. Interessante, muito interessante, que mesmo dentro da Igreja de Deus, hoje da Igreja Adventista, quando se fala em salvação em três dimensões, no sentido genérico, não existe nenhuma contra-argumentação. Mas quando você começa a apresentar as evidências ou a consequência natural de se crer em uma salvação em três dimensões, começam a existir escusas. Por exemplo, muitos dizem assim, é necessário observar a lei de Deus. E isso não causa nenhum tipo de desconforto. Agora eu faço uma pergunta. Observar perfeitamente a lei de Deus implica o quê? Vencer o pecado. Vencer o pecado. Mas se eu digo assim, precisamos vencer o pecado. Aí dá problema. Então, se tornou simplesmente semântica. Eu tenho que falar as palavras certas para não trazer desconforto às pessoas. E isso aqui não é diferente. Quando eu falo em salvação em três dimensões, mas é claro, nós cremos o santo, santíssimo e o pátio, mas quando nós entramos nas minúcias do título, nós vamos perceber que mesmo muitos do nosso meio, do nosso povo, não acreditam em uma salvação em três dimensões, em três dimensões, senão em uma salvação forense. Simplesmente baseado naquilo que Cristo fez por mim, não no que Ele gostaria de fazer em mim. Mas você acha que isso é devido à igreja de ter sido muito legalista por um tempo? Porque a gente não pode dizer as palavras tipo vencer o pecado. A gente tem que dizer assim, porque teve um momento que a igreja que a gente falou que por guardar a lei, por vencer o seguinte, você acha que pode dizer? Eu acredito que sim. Eu acredito que possa ter sido sim, por muito tempo, ter essa questão taxativa. E outra, eu acredito que é uma questão para não assustar tanto as pessoas também. Mas, a irmã White fala que João Batista trouxe uma mensagem clara e por isso ele morreu. Então, eu acredito que com amor, com carinho, nós não devemos camuflar a verdade, mas é claro que isso não quer dizer que eu vou expor ou atingir pessoas, mas a verdade precisa ser apresentada em linhas claras, porque por causa também do pecado, as pessoas não entendem tão bem, às vezes, quando você fala de maneira muito superficial. Então, é necessário colocar cada acento em cada palavra para que as pessoas tenham plena compreensão. Mas eu acredito que o que você colocou pode ter endossado isso sim. Vamos começar com o nosso primeiro versículo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Diz assim, O qual nos livrou de tão grande morte e livra e em quem esperamos que também há de nos livrar. Então, nos livrou, a flexão do verbo está em qual tempo? E nos livra e em quem esperamos também ser ainda livrados. futuro. Futuro. Aqui nós vemos que Jesus salva em três dimensões. Passado, pátio, justificação, penalidade do pecado. Livra, santificação, do poder do pecado. E nos livrará, glorificação, santíssimo, da presença do pecado. Vamos ver um versículo mais que tem a mesma ideia. Romanos, capítulo 6. O verso 22 diz assim, ok? Só relembrando o capítulo 1, de 1 Coríntios, diz, O qual nos livrou de tão grande morte, nos livra e em quem também esperamos ainda ser livrados. aqui em Romanos, capítulo 6, verso 22, diz, Mas agora, libertos do pecado, somos feitos servos de Deus e tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertos do pecado, justificação, somos feitos servos de Deus e tende o fruto para a santificação. Santificação, vida eterna, glorificação. Então, repete a mesma ideia, só com palavrinhas diferentes. Jesus nos livrou, nos livra e também esperamos que ainda há de nos livrar da presença do pecado. Ok. Se a palavra justificação é um termo muito elaborado, embora a irmã White o use abundantemente. justificação simplesmente quer dizer perdão. Simplesmente quer dizer perdão. Justificação é perdão. Romanos, olhem o livro, o próprio Romanos aí, capítulo 3. Romanos 3. Romanos 3, verso 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pelo perdão dos pecados antes cometidos. Então, justificação é simplesmente perdão. Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. O homem contraiu uma dívida o qual continha agora uma penalidade. Ele não tinha condições de pagar esta pena. Então, justificação é Cristo se colocar em nosso lugar e pagar a nossa dívida. A penalidade do pecado que deveria recair sobre nós foi transferida e recaiu sobre Jesus. Então, justificação, remissão, perdão, palavras sinônimas na Bíblia, no campo da salvação. agora, vamos fazer o seguinte, o capítulo 3, verso 25. Eu gostaria que nós identificássemos a justificação em algumas histórias na Bíblia, tá? Para haver uma fixação, para existir uma fixação do assunto em nossa mente. Histórias são coisas que ajudam muito a recordarmos de coisas. Eu me lembro que no IESH, quando eu fui estudar, eu não conhecia nada da Bíblia, nada, nada, nada. Mas como eu tinha saído da roça onde eu vivia com meu pai, eu tinha muitas histórias que à medida que eles iam apresentando as escrituras, eu falava, olha, que interessante essa história da Bíblia, parece-se muito com tal história que aconteceu comigo tal dia. E eu contava muitas histórias então. E aí, muitos anos depois, alguns alunos que eram da minha turma, falavam assim, nossa, e aquele dia aquele sermão que o Silveirino fez? Qual? Aquele que... Aí a pessoa falava, não, o sermão não sei, aquele que você contou aquela história. Então, a história ajuda a fixar. Então, nós vamos ver algumas histórias na Bíblia para fixar essa ideia. Primeiro, Reis, capítulo 3. Justificação é Cristo morrer na cruz para chamar a nossa atenção, para que todo o olhar tivesse direcionado a ele. Quando eu for levantado da terra, ele disse, todos atrairei a mim. Então, isso é a justificação. É Jesus, através da sua morte, dos seus sofrimentos, atrair a humanidade a ele. Aqui, em 1º Reis, capítulo 3, nós temos uma história que vai ilustrar de maneira vívida essa questão da justificação. Capítulo 3, verso 16. Todos estão lá? Diz assim, Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Duas mulheres, qual era o ofício das duas? Prostitutas. E disse-lhe uma das mulheres, Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher porquanto se deitaram sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado enquanto dormia tua serva e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. Então todos conhecem essa história. Duas prostitutas ficaram grávidas, ambas tiveram filhos, o filho de uma veio a falecer, o da outra não, e o filho daquela e a mãe daquele menino que morreu fez a troca dos bebês e foram então até Salomão. E ele julgou este caso. E eu quero agora enfocar na parte final da história a partir do versículo 24. Salomão usado por Deus teve uma excelente ideia. Ele apelou para o instinto maternal. Verso 24 diz assim Disse o rei Tragam aqui uma espada e também um menino e trouxeram uma espada diante do rei. Verso 25 E disse o rei Agora pega e divide a criança em dois pedaços e dai uma metade para a mãe para uma mulher e a outra metade para a outra mulher. Verso 26 Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei porque as suas entranhas se lhe interneceram por seu filho e disse Ah senhor meu dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum mateis porém a outra dizia não seja nem teu nem meu divide-o onde encontramos a justificação aqui para aguçar a nossa mente que eu estou usando essa história onde encontramos a justificação a justificação em essência é nós olharmos para o sacrifício de Cristo e aquele sacrifício de um inocente deveria fazer o que internecer internecer as nossas entranhas internecer as nossas entranhas esta mulher quando viu que um inocente morreria pelo pecado delas porque com certeza essa criança não era filho de um esposo porque as duas eram prostitutas mas quando ela viu que um inocente ia morrer isso é justificação as suas entranhas se interneceram ou seja ela abriu mão ela fez sacrifícios ela não se importou com a dor que ela iria sentir estando longe do seu filho então a justificação é isso é quando nós olhamos para Jesus que era que foi um um ser plenamente inocente sofrendo pelo nosso pecado isso deveria ser gerado em nosso coração esse internecer nas nossas entranhas isso é justificação temos a nossa atenção atraída desta maneira para a cruz do calvário olhem um exemplo mais 1 Samuel capítulo 25 aqui a história de Nabal e Abigail pode ler o verso 3 para mim por gentileza Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher esta era sensata e formosa porém o homem era duro e maligno em todo o seu estado ele era ele da casa de Calé o texto diz que Nabal era um homem maligno e duro um homem terrível vamos tentar identificar a justificação aqui nessa história de Nabal e de Abigail avancemos aí na história nós sabemos que Davi nesse momento havia sido ungido rei porém ainda não havia tomado posse do trono e estava no monte Carmelo onde existiam ovelhas de Nabal e ele com seus homens começaram a protegê-las depois de um certo tempo Davi falou para os seus servos desçam a Nabal e peça que ele nos dê alimento Davi poderia ter matado uma ovelha de Nabal mas ele não quis fazê-lo vai lá Nabal e peça que ele nos dê alimento e aí Nabal tratou mal os servos de Davi os quais informaram a Davi o que tinham sofrido e Davi desceu com a intenção de matar todos os versos seguintes por exemplo o verso 22 diz que Davi teve a intenção de matar estava indo com a intenção de matar até mesmo as crianças então iria acontecer uma verdadeira tragédia e agora eu quero que nos enfoquemos na história só na atitude de Abigail que era a esposa de Nabal Abigail ficou sabendo do ocorrido e se pôs a caminho de encontro com Davi para de alguma maneira interceder por Nabal para impedir o que estava para acontecer e o verso 24 diz assim de 1 Samuel 25 e lançou-se a seus pés e disse ah senhor meu caia sobre mim a sua transgressão deixa pois a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da sua serva ela disse que caia sobre mim a transgressão de Nabal caia sobre mim a transgressão de Nabal a fé pela qual eu vivo a irmã White diz assim na página 75 quando Adão transgrediu a lei de Deus fazendo aquilo que Deus disse que não era para fazer Jesus se colocou entre vivos e mortos dizendo caia sobre mim a penalidade do homem para que ele tenha uma segunda chance então aqui Abigail com o risco da própria vida colocou-se entre Nabal pecador que representa a humanidade neste momento e Jesus e Davi que naquele momento representava Deus querendo executar juízos sobre a impiedade do homem então nessa história aqui Abigail é um símbolo de Jesus que intercede pela humanidade pedindo que sobre si caísse a sorte do seu esposo assim como Jesus disse caia sobre mim a penalidade do pecado do homem para que ele tenha uma segunda chance isso é justificação João capítulo 8 versículo 11 João 8 versículo 11 todos conhecem essa história João 8 nós conhecemos bem a história a mulher pega em adultério ela foi conduzida a presença de Jesus e ali todos aqueles fariseus esperavam que Jesus corroborasse com o que a lei de Moisés de mim é que ela deveria ser a presença porém Jesus conseguindo ler a intenção daqueles homens pegou e salvou a vida desta mulher e o verso 11 diz assim vamos começar no verso 10 vamos começar com o versículo 10 e endireitando-se Jesus e não vendo que ninguém mais do que a mulher ninguém mais do que a mulher disse-lhe mulher onde estão os teus acusadores ninguém te condenou e ela disse ninguém senhor e disse-lhe Jesus nem eu te condeno vai e não peques mas nem eu também te condeno justificação ela teve os seus pecados perdoados vai e não peques mais santificação ou seja que a penalidade do seu pecado caia sobre mim mas vai e não peques mais ok até aqui até aqui alguém gostaria de que de que fosse esclarecido alguma coisa como é que estamos até aqui estamos bem mensagens escolhidas página 396 diz o seguinte ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação enquanto está na prática das coisas que a palavra de Deus proíbe ou enquanto continua a negligenciar qualquer dever conhecido mensagens escolhidas volume 1 página 396 e na página 366 diz assim mas no mesmo livro 366 embora Deus possa ser justo e ao mesmo tempo justificar o pecador pelos méritos de Cristo homem algum pode cobrir sua alma com as vestes da justiça de Cristo enquanto cometer um pecado conhecido enquanto cometer um pecado conhecido então é necessário existir um afastamento dos pecados para que aconteça ou para que a pessoa permaneça na justificação olhem em Zacarias capítulo 12 comigo Zacarias capítulo 12 diz assim no verso 10 mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplica e olharão para mim a quem traspassaram e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito e chorarão amargamente sobre ele como se chora amargamente pelo filho unigênito interessante que esse verso aqui expressa a ideia daquilo que Deus gostaria de ver produzido em nosso coração deveríamos olhar para Cristo a quem traspassamos como se estivéssemos olhando para o nosso filho unigênito que estivesse morto e aí iríamos prantear e chorar essa comoção de alma essa contrição de espírito deveríamos ter ao nos deparar com a cruz do calvário ao termos o entendimento de que Jesus sofreu o que sofreu por causa do meu pecado para me salvar para livrar-me da penalidade do pecado avancem comigo para João capítulo 15 João 15 eu em Cristo justificação Cristo em mim santificação são duas coisas distintas a justificação é para me declarar justo já a santificação é para me tornar justo João 15 diz o seguinte todos estão lá versículo 4 estáis em mim e eu em vós quando é que Cristo está em mim e quando é que nós estamos em Cristo justificação então Cristo em mim e eu em Cristo são coisas distintas eu estou em Cristo na justificação quando ele paga a penalidade do meu pecado quando ele paga a penalidade do meu pecado e Cristo está em mim na santificação quando ele quer me livrar do poder do pecado é o que Cristo fez por mim aqui é o que Cristo faz em mim aqui ele me declara obediente porque eu fui desobediente aqui ele me torna obediente aqui ele me declara justo aqui ele me torna justo o fato de eu declarar que uma pessoa é justa torna essa pessoa justa não digamos que você seja um pai de família e aí existe um indivíduo que foi preso por por ter abusado sexualmente de de mulheres e esse indivíduo fala não de hoje em diante eu não faço isso mais eu vou ser um homem justo aquele pai de família teria teria segurança em recebê-lo dentro da sua casa somente mediante a declaração não ele iria precisar ver o que os frutos da vida daquela pessoa se houve realmente uma mudança o mesmo acontece com o universo todo o universo foi prejudicado com o pecado todo o universo padeceu até hoje os anjos choram a irmã White fala que quando cedemos as tentações os anjos sobem para o céu e choram então é necessário que Cristo não só declare mas que torne justo não só declare mas que torne também obediente e esta obra acontece no santo ou seja é a obra que Cristo quer realizar em mim não somente por mim Deus te abençoe